Eu preciso de Ti, oh Senhor, quando a morte ao meu lado chegar. Eu preciso da Tua presença, pra minha fronte elevar e alegrar. Eu preciso da Tua amizade, não duvido que em Ti há prazer. Se na vida eu tiver dissabores, alegria contigo eu terei. Eu preciso sentir Teu amor, quando o mundo me abandonar. Ao Teu lado as angústias desfazem, se bem perto de Ti, para sempre eu ficar. Eu preciso da Tua amizade, não duvido que em Ti há prazer. Se na vida eu tiver dissabores, alegria contigo eu terei. Eu preciso de Ti, oh Jesus, Deus, és o amigo da tribulação. Em Tuas mãos eu deponho o meu ser, os meus dias, meus passos e o meu coração. Eu preciso da Tua amizade, não duvido que em Ti há prazer. Se na vida eu tiver dissabores, alegria contigo eu terei.